E aí, seus delícias, já se tornou VIP no canal? Não? Ah, qual foi? Chegou o momento, pô, se tornando membro VIP, você terá conteúdos e postagens exclusivas na comunidade. Acesse o VIP em todas as salas do clube do Butui, que é o nosso disco aqui. De extintivos especiais nos chats e comentários do YouTube. E ainda ter o privilégio de jogar e gravar vídeos comigo pelo PC. Não é insano, mano? Então vem comigo, cara. Seja membro do canal. E é isso, galera. Sejam bem-vindos a mais um Top 10 Drift dos Inscritos. E agora a gente vai de racheria, pessoal. Então vamos lá, que esse Top 10 está diferenciado e vocês vão saber agora por que esse Top 10 dos Inscritos está tão bacana. Agora eu estou com um convidado muito especial aqui, que é o Dalton, que é o cara do Drift for Drifters. Dalton, dá o salão para a galera aí. É hoje que ele vai comentar e vai dar os critérios certinhos sobre o jogo, porque ele está sabendo muito bem como avaliar. Salve, galera. Esse é o Dalton, Drift for Drifters. É realmente difícil falar o nome desse canal, hein? Mas eu estou aqui. É um prazer e uma honra fazer parte desse Top 10 para fazer uma análise mais apurada do racheria, que é um jogo que está crescendo pra caramba aí e todo mundo está jogando. Exato. E esse é o cara que eu confio. Por isso que ele está aqui, galera. Então vamos lá. Vamos começando aí. Décimo lugar com o Beats. Ele está aí fazendo o Drift dele. Dalton, dá o seu aval. Do que está sentindo aí, cara, no Drift do cara? Cara, a gente já deu uma boa olhada nesse vídeo. O GTR é um dos carros mais estáveis no jogo. Não posso deixar de falar que esse carro é pistache, dilatado. E que, mano, dá para perceber muito bem que a linha dele está seguindo a linha por dentro do Speed Drifting, né? Mas essa pista realmente é o que oferece para você conseguir manter a linha completa. Eu acho que ele poderia trabalhar um pouco melhor o setup dele, até mesmo para conseguir balançar menos o carro, porque realmente esse carro dá para estabilizar legal, dá para fazer um pouquinho melhor que isso. Mas está bem legal. Gostei bastante. Eu também gostei bastante, cara. Eu acho que dá para ter bastante potencial. Com o treino a gente vai mais longe ainda, cara. Mas é isso aí. Vai estar muito bom. Parabéns, mano, pelo seu vídeo aí. Beleza? Agora vamos aí com a E8.6. No lugar, Walter Júnior. E agora vamos ver como é que está aí a avaliação do Dalton segundo esse cara. Vamos lá. Manda aí, mano. A primeira coisa que eu tenho que falar a respeito desse jogo é que drifts em lugares fechados e pequenos, como ele está fazendo esse entorno agora, é mais difícil de fazer do que os drifts em alta velocidade. O carro estabiliza bem menos em baixa velocidade. E isso já é uma coisa que já ganhou meu respeito. Já no resto do rolê dele, ele fez a linha padrão, está tentando atacar por dentro da curva, ele poderia ter feito de outras formas também. E uma coisa que também a gente vai reparar aí é o uso do freio de mão. E também vamos dar os créditos para ele por estar jogando manual nesse jogo, que é um desafio extra, né? Até mesmo porque o manual desse jogo não é um dos melhores do mundo. Mas é isso aí, cara. Continua fazendo o teu rolê aí de Takumi, entregando os Tofus e bola para frente, cara. Show de bola. É isso aí, mano. Parabéns. Ficou muito bom mesmo, cara. Está um driftzinho até gostoso de ver, mano. Eu vou te dizer, eu não consigo fazer metade do que esses caras fazem, mano. Eu vou... Mano, muito bom, hein? Parabéns. Agora, vamos lá. Em oitavo lugar, Luiz Silva, velho. Vamos lá. O que que dá para dizer para a gente? Vamos lá. Cara, a primeira coisa que eu sou obrigado a falar é que eu achei muito bonito esses 180 estilos. A cor está muito bonita. O estilo dele está bem clean mesmo. E a forma que ele improvisou nessa pista é aquela coisa, né, cara? Tipo, a gente começa e torce para que dê tudo certo. Quando é freestyle é assim. Tipo, a gente vai simplesmente improvisando da maneira que vem. É claro que quando você faz uma linha treinada e você tenta fazer um trecho tentando atacar mais próximo das paredes ou coisa do tipo, às vezes você consegue fazer alguma coisa mais específica, mas só pelo fato de ele estar fazendo tudo isso tão limpo assim, eu acho que vale o mérito. Sim. Pô, isso é verdade, cara. Está bem bonito. Está bem legal. Parabéns, mano. Agora, vamos partir agora para o próximo. Em sétimo lugar, MLV, mano. Olha que top, hein, mano? E aí, Dalton? Vamos lá ver. Vamos ver isso aí, mano. Bom, ele começou um pouco zoado ali porque ele pegou o terrão, mas esse é o maluco dos reverses, né? É. Ele tentou, ele vai tentar fazendo esse vídeo aí, vários reverses e com sucesso e esse jogo, tanto para reverses quanto para 360, não é o melhor jogo do mundo para fazer esse tipo de manobra. Então, depende da questão do setup do carro, o quanto de grip que ele botou na frente e atrás, a pressão dos pneus e também muita técnica. Então, eu acho que está valendo fazer parte desse top 10 aí, porque o cara veio a dizer o que fez e está fazendo. E há uns poucos que fazem isso, porque não é todo mundo que, quando via racheria, cara, consegue ter uma ousadia, nível de ousadia desse, velho. Com certeza. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos partir para o próximo agora. Em sétimo lugar, Lenno, mano. Pô, ele até risa muito louco, velho. Vamos ver como é que está aí a análise. Cara, a gente já pode perceber que ele está usando um setup bem rápido. Esse cara provavelmente dá trabalho no multiplayer para seguir ele. Para poder alcançar, é. É, mas uma coisa que eu percebo assim, existem duas formas de você atacar essa curva. Fazendo transições mais longas ou fazendo fishtail direto. Eu já sou mais do estilo de fazer transições longas, mas ele está mostrando bastante controle na pista, mesmo com alta velocidade. E o setup dele está bem ajustado. E ele está entregando com bastante qualidade aí. E está botando bastante ângulo. Acho que está bem legal e está improvisando bastante. Acho que está de parabéns, hein? Cara, está top mesmo. Se fosse eu pegando esse GTR e correndo com tudo como ele está correndo, eu ia com certeza conhecer o limbo desse jogo que ainda não conhecia. Mas é isso aí. Estamos em quinto lugar agora aí. Em Jedwin. Acho que deve ser assim a pronúncia, mano. Vamos ver como é que está a análise do nosso brother Dalton. Cara, sabiamente soube aproveitar o pulo já na entrada ali, que é uma das coisas mais legais dessa pista. Eu gostei muito, muito, muito mesmo desse vídeo. Só que eu percebi que em algum momento ali ele deu uma escapada no acelerador e o carro deu uma morrida estranha. Mas de qualquer maneira o cara recuperou a bola para frente, bateu a poeira e está mandando ver aí de lado. muito bem e está conseguindo atacar as curvas da maneira correta, mesmo utilizando o setup mais lento. Eu gosto muito de setup lento nesse jogo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou laser liquid. Cara, mas está muito gostoso mesmo. E aí vem nesse drift aí, velho. Até agora, pelo que eu estou vendo assim, por enquanto está sendo um dos mais fluidos assim. Eu acho que está muito gostoso e bem agradável de ver. E eu queria também colocar aqui para vocês, pessoal, que é o seguinte, eu vou começar a padronizar mais esse lance de trazer um convidado especial que é bem especializado no jogo para a gente conseguir, como o Dalton disse, ter um jogamento mais apurado em cima do jogo. Porque como eu não tenho muita experiência em todos os jogos, que é difícil para mim, então fica mais justo. Então vamos partindo para o próximo agora aí. O Leandro Brito em quarto lugar. Vamos ver como é que vai ser agora. Cara, a parada que mais me agradou nesse vídeo foi a utilização criativa das barreiras móveis da pista para fazer o seu próprio desafio. Olha só o que ele fez aí, ó. Isso foi legal mesmo. Pô, vai até ficar quieto para a gente admirar. Realmente... É um dos poucos. E assim, não é só a questão de você criar o seu próprio desafio, é todo o esforço de você colocar a barreira no lugar certo, arrastando ela, e daí às vezes você erra, e daí tem que ir lá empurrar de novo a barreira, entrar num saco, sabe? Realmente o cara está de parabéns pelo esforço aí. Pô, parabéns mesmo, mano. Vamos aí, partindo para o terceiro lugar, merecendo medalhinha de bruxo de Tibo Tuí, Miguel Souza. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser a análise agora, mano. Estou ansioso agora. Esse é que estou ansioso. Agora a gente já está chegando na elite do vídeo aí, daqui para frente só vai brilhar o olho da galera. Começando aí por esse 180X que está lindíssimo e está fazendo uma linha com bastante ângulo, bem lenta, seguindo exatamente a filosofia do jogo, sabe? Que é justamente você pegar uma coisa mais roots, mais clássica e entregar isso com qualidade. E o cara está jogando no manual, como vocês podem ver aí, e o cara não está perdendo a linha e não está perdendo o ritmo e nem a performance. Eu gostei pra caramba desse vídeo. Acho que está no nível, assim, dos melhores vídeos aí que a gente recebeu desse top 10 e está merecidamente aí no terceiro lugar. E não é à toa que a gente leva um tempão, velho, cara, olhando com todo cuidado, mano, porque é difícil chegar a uma conclusão de uma avaliação de 10 a 1, porque, pô, mano, a galera está mandando bem e aí a gente olha, assim, uma pequena coisa que fala, pô, faz toda a diferença, a gente tem que modificar. Uma coisa curiosa nesse jogo, Butui, é que esse jogo, ele é um jogo fácil de fazer drift. É um jogo que te incentiva a botar o carro aonde você quer, na mão. Então, você não tem desculpa para fazer algo que não seja muito bom, entendeu? E quando você ativa esse nível de jogabilidade, é o ponto certo de onde você tem que estar nesse jogo, porque é o que ele te exige. Sim, isso aí é verdade, bacana mesmo, velho. Agora, vamos partindo agora para o segundo lugar, Berox, com medalhinha de prata do Titibutuí. Vamos nessa, vamos nessa. Fala aí, Dalton. Cara, esse RX-7 está muito cabuloso e ele está pegando essa pista de Shibuya. Inclusive, essa pista, vocês estão ligados, porque ela apareceu pela primeira vez lá no Grid 1, das antigas lá, dos meados da década passada. E depois, daqui a pouco, apareceu no R-Factor, no 5M, no Assetto Corsa. Mas é uma das pistas melhores de pontuar nesse jogo. E você pode ver aí que o cara está utilizando a pista sabiamente e não está balançando o carro, está com uma qualidade de drift muito boa. E tem um pedaço ali no final do vídeo que sempre a galera pega o muro e o cara conseguiu completar a curva inteira sem pegar o muro. Acho que nesse trecho, né? É justamente esse ponto aqui. Esse aí. E justamente, cara, a física desse jogo, você dá uma triscadinha na parede e o carro te joga para fora, assim, às vezes tu estraga toda uma volta. É verdade, mano, é verdade. Agora vamos chegando aí, em primeiro lugar, com medalhinha de ouro do Titibutuí, Pedro Augusto, mano. Com isso, isso é maravilhoso, velho, coisa linda. Olha, tirando o comecinho ali que ele deu uma micro falha ali na saída, o resto eu não tenho nem o que dizer, cara. O cara está pegando a linha perfeita, a velocidade perfeita, a estabilidade perfeita, está fazendo tudo certo, cara. Eu realmente, assim, tirei meu chapéu e quando ele quiser me chamar para fazer drift junto com ele, eu vou ter que treinar bastante para andar no mesmo nível. Porque, olha, realmente o cara está colocando, assim, a questão de proximidade das paredes, está muito boa. O cara não tem medo de errar, sabe? Porque esse jogo, realmente, se você tentar arriscar muito de se aproximar da parede e der um mini toque na parede, o carro te expurga para fora e, às vezes, tu estraga toda a tua linha. Então, tem que ter não só a técnica, setup, mas também muita coragem para fazer o que ele fez aí. Está de parabéns mesmo, cara. Ih, ó, velho. Cara, parabéns mesmo, velho. Está sendo um drift muito agradável de ver, ó. Para vocês terem ideia, a gente vai até deixar o resto do vídeo. Ah, e detalhe, ele está jogando no multiplayer e no multiplayer dá mais lag, menos FPS, então aumenta ainda mais o desafio. Caraca, isso aí eu não sabia, não, velho. De verdade, eu não sabia que chegava a dar lag, não. Caraca, velho. Sim, não, eu até evito jogar multiplayer online, porque, às vezes, o FPS cai tanto, assim, que dá uma desanimada. Nossa. Então, é isso aí, galera. Parabéns para todos que participaram desse Top 10. Muito obrigado, Dalton. Cara, você está salvando esse Top 10 aqui, porque, bicho, eu precisava, realmente, alguém mais experiente, com muito mais critérios, para poder conseguir avaliar a galera de forma mais justa, porque essa é a proposta do canal. Pô, satisfação. É isso aí. É nóis. Se precisar, estamos aí. Beleza, e não esqueça de entrar no canal do Dalton lá, que é o Drift for Drifters, galera. Vale muito a pena. Vai lá conhecer, porque é um cara que faz só drift e pica, mano. Ele não solta a bosta. Isso é uma coisa que eu posso dar certeza para vocês, beleza? Então, galera, deixa o seu like e se inscreva. Seja muito bem-vindo à família, você que chegou agora. Vamos fazer o bagulho crescer. Rumo a 200k. E é nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.